Fogo Zona Tropicana, volume 7 Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei e quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperem Você fugiu de mim Como se eu fosse nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amo e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí O tempo perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida, a minha chave pro céu Pra eu viver em paz Você é a minha vida, a minha chave pro céu Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida